Quer mais vídeos linguais? Então se inscreve no canal e deixa o like. Olha pra lá, eu não vou te oferecer. Mas aquilo que você consegue fazer. Vamos fazer neném, mais tempo na dor de cabeça vem. O leitinho tá caro, o auxílio não saiu. Você vai querer voltar de novo. Tem o que é o leite? Vamos fazer neném, vamos fazer neném. As inventuras! Não ganho bicho não! Eu nem passei pino no meu canal, ah, véi! Eu quero, eu quero! É fogo, fogo, copiléio! Que maloca! João vai fazer fogueira? Só se for com fogo do teu cu. Tu não tá vendo que tá tudo fechado? Tu não tá vendo que tá cansando todas as festas? Eu já tô indignado porque o São João é a melhor época do ano. Aí agora não vai ter mais São João por causa desse coronavírus. Ó, meu amigo, eu faço isso de propósito, véi. Porque eu gosto. Gosto de cu é bom demais, rapaz. Você é besta, né? Tem gente que não gosta de gosto de cu. Eu amo. Uma delícia que ele fica num ranço no outro dia. Será que dói dar o cu? Dói, filha. Dói muito, viu? Dói demais. Fui botar aí, neguinha, neguinha, deu um grito. Eu falei, bota devagar. Tu faz o quê? Botei com força. Parece que é maluco. Bota devagar. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Dá-lhe bicuda. Vai. Ó, meu irmão, não tenha medo, não. Deus te deu autoridade, recebe varão. E dá-lhe, 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 dá-lhe. Dá-lhe bicuda, dá-lhe. Dá-lhe bicuda, dá-lhe. É na cara do cão. É na cara do cão. É na cara do cão. É na cara... Já se apaixonou por ficantes, tá aí meu erro Meu erro tá aí, é ficar com uma pessoa hoje, amanhã tô apaixonado Queria saber por que meu coração Acontece isso com ele, velho Pô, queria não me apaixonar, mas eu sempre me fodo no final Porque a pessoa só queria me pegar, só queria me usar Como se eu fosse descartável, que desgraça Já pegou alguém que beijava mal? Uma vez eu peguei um ser humano Que a língua dela rodava aqui, ó Meu queixo, minha bochecha Parecia a língua de uma vaca Nunca vi Nunca mais eu pego Tá repreendido, viu? Meu erro foi no procurar uma pessoa pra namorar antes da quarentena Né? Se eu soubesse que essas coisas iam acontecer, uma hora dessa eu tava como Trancado no meu quarto com meu mozão Fazendo amor, beijando na boca As coisas, né? Que desgraça, velho Tenho vergonha de transar com minha namorada Porque o shibu dela é muito cabeludo e ela não raspa Aí, ó, tá cheia de demônio Um, um, um Um voto de ré, viu? Compro um presto barba, meu filho É dois reais no mercadinho E dá pra ela raspar o shibu, que nojo Deixa eu chupar seu pau, beijo? Deixa sim, hein, bebê? Com certeza Quer chupar agora ou mais tarde? Menta a boca aqui, vá Menta a boca Você não quer chupar? Chupe aí, vai Me chama de animal, bebê, vai Aí ela pega e me chama de cavalo Aí ela fala, cavalo, eu Ih! Aí ela, cachorro, eu Au, au Ela, gato, eu Miau Ela sapo, eu Ué, be Ai, por que tá solteiro? Tô solteiro por opção delas Elas não me querem? Então eu continuo na minha vida de solteiro Mas nessa quarentena até que eu queria estar namorando Porra, eu nasci pra se fuder, velho Por que, velho? Isso acontece comigo, que desgrama, velho Se não rolar um beijo grega, nem quero Uma vez eu dei um beijo no cu de neguinha Que neguinha foi no céu e voltou Que delícia Ai, porra, como beijos de novo Ai, mulher